E olha, diretamente do Brás em São Paulo, eu vou apresentar pra vocês a Rua Baby. Olha, já estou aqui com temático pras festas juninas. Eu tô falando da Rua Baby, o maior e melhor distribuidor de infantil RNPMG. Olha, essa loja tá Rua Rio Bonito, 1830, loja 4, do ladinho da Igreja Santo Antônio do Paris. Eu falo que é o maior e melhor distribuidor de infantil do Brás. Você quer conferir? Roda a vinheta! E olha que maravilha, eu adoro vir aqui na Rua Baby. Gente, eu já vou falar que a venda tá bem aquecida, tá? Tá chegando agora as festas juninas, tá chegando dia dos namorados. A Rua Baby, ah, Cacá, mas é loja de infantil. É infantil que você vai ter hoje, porque já chegou as novidades. Olha só, eu já tô aqui com os vestidinhos temático pras festas juninas no infantil. Isso mesmo, fica comigo até o final que eu vou mostrar muito mais novidades. É bode barato? É 3 laços por 10 reais? É conjunto? É kit berço? É kit maternidade? Vem pra mim. Vem comigo que hoje eu tô daquele jeito, Kelly. E hoje vão gravar com a Kelly, não é mais com a família W, não, tá? Ô Kelly, o que a gente tem de novidade hoje? Muita? A gente tem as roupinhas juninas, os laços juninos. Certo, maravilha. Roupinha do Brasil. Roupa do Brasil, roupa junina. E ó, como tá chegando uma frente fria aí, eu tenho muita novidade também pro frio, tá? Macaquinho. Vamos falar já de macaquinho, conjuntinho. Conjuntinho de soft, Kelly. No atacado? 25 esse. 20? Gente, conjuntinho de 25 com variação de cores, tá? Tudo bem? Ó só, esse macaquinho aqui de plush com toquinha é RN, né, Kelly? Do RN ao G. Do RN ao G, quanto, Kelly? 35. 35. Esse aqui, Kelly, tá lindo? Tá maravilhoso, né? Quanto? Também tá 35. 35, maravilha. Olha, esse aqui, animalzinho print, lindo, conjuntinho, tá lindo demais. Tá maravilhoso. Quanto? 38, isso. 38, maravilha. O preço daqui da Ruan Baby, eu falo sempre que é o melhor preço, tá? Envio, a partir de quantas peças? Ou de valores? O mínimo, 200 reais. Ô, gente, você quer começar a trabalhar com RN, com infantil? A partir de 200 reais, você começa a sua independência financeira. Não vai mais depender de marido, de pai, de filho, de ninguém. Não é isso, Kelly? Exatamente. Ó só, macaquinho de plush. Esse daqui, ele não é vira pé. Botão de pressão, tá quanto, Kelly? 18 no atacado. Ô, gente, só 18 reais, 18 reais. Esse aqui, com toca e orelhinha, olha que lindo. Esse tá 28? 28 reais, gente. Olha o preço da Ruan Baby. Eu já vi isso aqui, ó. Esse de 18? Isso, no atacado. Esse eu já vi de 22 reais no atacado, tá? Já vamos pro laço, que tem laço temático pras festas juninas também. Pegar o temático pra você. Maravilha. E as novidades não param de chegar aqui na Ruan Baby. Ó, quer pro São João, né? Pras festas juninas aí, pras... Olha isso, gente. Gravatinha 3x10? 3x10. Gente, 3x10 essa gravatinha. Pode misturar com os laços. Pode misturar com os laços? Pode. Ó, faixinha de cabelo, né? É a faixinha de cabelo? Isso. Faixinha de cabelo, de cabeça. Ó, 3x10 também? Também. Mesmo os temáticos do São João? Sim. Gente, 3x10. Olha só. Agora vamos pros bores. Bore tá quanto, Kelly, no atacado? Bore tá 10. 10 reais, gente. Você tem pra mamãe, pro papai, você tem pra titia, você tem pra vovó, você tem os ursinhos, você tem todos os personagens, tanto pra menino quanto pra menina. A sainha de tule, ela é a bulso, tá? Nós temos... Quanto tá a sainha, Kelly? Essa aqui, ela tá 13 no atacado. 13 reais no atacado. Ó, 13 reais no atacado e aí o bore fica por 10 reais, tá? É 10 reais. Ah, mas se você levar acima de quantas peças, Kelly? 100 bores. Ô, gente, olha só. O que é 100 bores? 100. Quantidade de 100 bores vai sair a 8 reais e 50, a partir de 100 peças em bore. Pode ser masculino e feminino, Kelly? Pode. Olha só, nós temos todos os personagens, que maravilha. Sapatinho, Kelly? Essas botinhas pro inverno? Os all-starzinhos tá 13. All-star, 13 reais, gente. Olha só que lindo. Ó, nós temos de cores, nós temos o rosa, nós temos azul, nós temos preto, nós temos cinza, ô, maravilha. Mijãozinho, Kelly, cheguei nos mijãozinho. Mijãozinho tá quanto? A gente tem a partir de 8 reais. A partir de 8 reais, mijãozinho, e olha a variedade que eu tenho aqui de bore também, bordado. Esse aqui tá quanto, Kelly? Esse tá 12, da Timuf. 12 reais, da Timuf? Isso, Timuf Baby. Timuf Baby. Esse mijãozinho vira pé aqui, tá quanto? Esses aqui, assim, que é bordado também, sai a 12. 12 reais, olha que maravilha. Gente, a loja tá sempre abarrotada, porque tá todo mundo querendo, né, garantir a sua peça e garantir o seu estoque aí pro inverno. Esse tá quanto, Kelly? 48. Gente, 48, que maravilha. Olha esse de soft com touca. 38. 38, conjuntinho. Esse tá 20. 20 reais. Esse aqui? 35. Gente, ó, aquele estampado ali, nós temos ele no branco também. Branco, perolado, com bastante pérola, sempre com muita riqueza de detalhe, que agregam valores à peça. Quanto tá um vestido daquele? 75. Ô, gente, só 75. Deixa eu pegar pra mim. Olha só, olha que lindo ele. Gente, ele tem touca. Esse vem com a touca e com orelhinha, personagem. Gente, olha que lindo. Botão de pressão, variedade de cores. Olha só. E aqui nós temos mais, olha isso. Tem vários personagens. Gente, mostra aqui, Sam. Olha que graça. Kelly, um desse custa o quê? 50 reais? 38. Ô, gente, só 38 reais. Eu tô te falando que é uma peça de boutique com preço de fábrica. Macacão, bordado e... Esse aqui é... Bordadinho, gente. Tá quanto, Kelly? 25. 25 reais, gente. Ó, aqui que lindo. Nós temos do RN, PMG, infantil. É isso, Kelly? Nenê, linha Nenê. Linha Nenê, maravilha. Calcinha bunda rica, que, gente, calcinha bunda rica nunca cai de moda, né? É desde a época da minha bisavó, mas sempre é um sucesso. Calcinha bunda rica a partir de quanto, Kelly? 8 reais. Ô, gente, 8 reais. Aí eu tenho kit meia, kit touca, essa de crochê aqui. É crochê ou é tricô? É linho, né? Linho, é. Quanto, Kelly? 10 reais só. Fraldinha de boca, essa? Isso. Quanto? 13. 13 reais, maravilha. Vem pra cá que eu vou mostrar mais. Sapatinho de todos os modelos, ó. Sapatinho de todos os modelos. A gente tem as toucas que chegaram aí com força. E o diferencial dessa touca, ela é flanelada, ela é peluciada por dentro. Tem esse pompomzinho. Gente, que lindo. E olha a variedade que eu tenho. Quanto, Kelly? 25. Ô, gente, 25 essa touca maravilhosa. Vamos ver mais. Ah, esse aqui é aquele... Canguru. O canguru, né? Isso. Pro conforto e segurança da criança. Ali nós temos muito mais macacão de plush. Aqui, essa daqui é um sucesso. E o melhor, as saídas de maternidade aqui é o luxo puro. Essa é uma, Kelly? Essa é manta. Essa é uma manta? Posso mostrar? Pode. Gente, olha, pro inverno agora, vou te contar uma coisa. Gente, olha essa manta. Olha isso. Olha que delícia. Peluciada pro seu neném. Quanto tá uma dessa, Kelly? 45. Gente, 45 reais. Agora, vou te contar. Saída de maternidade aqui, são as mais luxuosas que eu já vi na minha vida. Olha essa. Pro menino, azul, vermelho, acompanha a touca. Gente, que chique, né? A criança que já sai assim da maternidade, pode saber que tem cara de menino rico. Gente, olha isso. Quanto, Kelly? 135. Deixa eu te falar, é 135, vem. Só aqui já tem duas peças, né, Kelly? Isso. Que é o colete e o macacão, a touca e a manta. A manta bordada e com o nome Meu Príncipe. Mais uma. Olha só. Pra menina, vem o vestido. E o macacão. O macacão por baixo, a touca e a manta também. Quanto, Kelly? Mesmo preço. E pode usar a parte também, um dos dois. Ah, 135? Isso. 135. Gente, a partir de 50 reais, você pode pegar o seu kit bolsa, né? Que é o kit bolsa maternidade. Esse aqui, Kelly? Gente, somente. Esse é quanto? 50. 50 reais? É barato demais? É barato demais. Esse é 75, vem quantas peças? 65, duas peças também. Ah, tá. Esse é 65. Isso. Duas peças. Maravilha. Ó, gente, você vindo aqui na loja, tem promoção. Ó, aqui, ó. Promoção. Tem promoção de 15, de 5. Gente, tem promoção de bórezinho de 5 reais, é isso? 5 reais. Aqui. Tem a touquinha, chapéuzinho. Ó, você chegando aqui é o melhor. Sabe por quê? Aqui, você pode escolher. Aqui, a gente tem dois cestos de promoção. Claro, essa promoção é presencialmente, né, Kelly? Naninha, Kelly? Naninha tá quanto? A gente tem também, 13 reais no atacado. 13 reais no atacado? Gente. Gente, ó, fechando com chave de ouro, Naninha por 13 reais, que é sucesso de venda. Já chegou, ó só. Olha que lindo. Já chegou. 10 reais. Se você levar acima de 100 peças, você vai pagar 8,50. 8,50 cada. Maravilha. Gente, lembrando que se você vier aqui presencialmente, você quer uma peça, duas peças, três peças, quatro peças, é preço de varejo, tá? Não é isso, Kelly? E aqui nós temos também, pra fechar com chave de ouro, esse de plush aqui, que lindo. Quanto, Kelly? 35. 35. Ó, você vindo aqui, você vai dar, né, de encontro com a nossa querida colaboradora aqui, Kelly. A Elayne, da família W, ela está no salão de beleza hoje, se arrumando. Esses sapatinhos? É as novidades que chegou pra gente. Ah, então a gente não pode deixar de mostrar. O mocassim pro menino. Gente, gente, olha isso, que charme, que elegância. Meu Deus, é cada um mais lindo que outro, gente, olha. Olha essa botinha, olha isso, peluciada com velcro. Ó, eu vou te falar de preço. Isso aqui tá quanto, Kelly? As botinhas tá 25? 25. Gente, olha isso, e olha as cores. E o mocassim? Os outros tá saindo tudo 20. 20 reais? Só? Só. Meu Deus, é barato demais. Então é isso, olha, vou mostrar o cartãozinho mais uma vez, mas todos os contatos tá aqui na barra do vídeo. Pode entrar em contato, fazer o seu pedido. A gente envia pra todo o Brasil a partir de 200 reais. Mas olha, peça 500, peça 1.000, peça 2.000, monte sua loja. Quer abrir a loja de RN, né, bebê e infantil, é aqui na Rua Baby. Ó, a loja abre das 3 da manhã, que é o maior fluxo de compra e venda, né, aqui do Brás, às 3 da manhã até as... 3 da tarde. Até as 15 horas. Então não deixe de vir, tá? Venha fazer seu enxoval aqui, venha fazer suas compras aqui. Essa loja é a que eu indico e aquela loja que eu assino embaixo. Não deixe de compartilhar, se inscrever e quando se inscrever, aciona aí o sininho pra receber as notificações do YouTube. Principalmente aqui da Rua Baby. Beijos e próximo vídeo.